As cidades, aglomerados de milhares de humanos, segundo Jane Jacobs, as cidades são organismos vivos. O ser humano. Milhares de neurônios conectados, transportando correntes elétricas que carregam por segundo bilhões de informações. Uma consciência, uma razão, um propósito, uma vida, uma história. As pessoas são as células que se transportam aos montes diariamente por ruas e vielas, fazendo o sistema circular urbano se manter ativo e a cidade se manter viva. As relações entre as pessoas formam os tecidos sociais que, por sua vez, constituem os órgãos de Estado e civilização. Cada cidade guarda milhares de histórias. Cada pessoa vive milhares de experiências e, permeando as sensações destes acontecimentos, temos nossa mente consciente e nosso inconsciente. Utilizando essa poderosa ferramenta, as pessoas desenvolveram teorias, descobriram os encantos da ciência, passaram a conhecer melhor o próprio ser humano. E assim, o mundo mudou. Surgiu a psicologia, a psicanálise, a filosofia, a sociologia, que amparam os processos de comunicação social, como publicidade, propaganda, jornalismo, radialismo, relações públicas, marketing. A comunicação é o ponto de contato entre os humanos, que sustentam a saúde de uma cidade. Estes conceitos, banhados no pensamento complexo de Edgar Morin, no paradigma da transversalidade e aliados às demais ciências, como física, química e matemática, acendem a dinâmica da urbanização, do homem, da comunicação, que por meios entrópicos tentam encontrar uma ordem. Muitos mistérios serem revelados, muitas descobertas guardando grandes oportunidades, e muito conhecimento a ser compartilhado. Há muito a se explorar e aprender. E agora tudo isso está disponível para você, em um único lugar. Conheça sua nova fonte primária de conhecimento. Estec Channel Antecipamos sua descoberta. Antecipamos sua descoberta. Tchau, tchau. Antecipamos sua descoberta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti